E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garcia Gamer e dessa vez viemos com o terceiro Foot Draft aqui do canal pro FIFA 19, meu, me desculpem mesmo a falta do Foot Draft Mas como vocês podem ver aí na tela, né, eu estou pronto pro Foot Draft porque vocês sabem, olha só, temos TOTS da Série A, TOTS da Aerodivisa Meu, é muito TOTS nesse mundo, meu, é pra ganhar hoje, vamos fazer o 196 e mandar história nessa porcaria Espero que você deixe o teu like, se inscreva no canal aí embaixo, compartilhe o vídeo pros teus amigos e, ah, é só isso, né, Foot Draft agora Então, né, pessoal, eu vou pagar aqui as 15 mil moedas Olha, eu vou parar aqui um pouco o vídeo, essa parte não sei se vai sair no vídeo, meu, tá, dói aqui um pouco a barriga E, ah, já não tá gravado, já não tá gravado, não tá gravado Uh, não tem ninguém, tá gravado Esse é o Draft Pessoal, daqui não é o Garcia Gamer, é o Eddie Gamer, ó, Gar-Garcio Tanto faz, vou só aqui fazer o Draft, não brincas, pá A tática, deixa ver, cara Essa tática gosto muito, tem duas pontas, mas elas estão muito pra baixo Fico com essa aqui Quem será o Capitão? Capitone? Nenhuma carta especial! Nada, eu não vou pegar o Messi Azar tem muitas cartas especiais, vou pegar o Belho Começo já logo pelo banco do guarda-redes Vai ser aqui um DG Test Degen! Ha! Não brincas, pá Vamos ver um ponto aqui que vai fazer uma química perfeita com o Belho O Conce... Não... Defesa direito Oh, João Cancelo Arnold Van Bissaka Esse não, esse mesmo, você pode, esse daqui eu não te gosto Vou já pegar só o Cancelo A senhora não é mesmo, sai, mãe, Messi? Nenhuma especial! Só já pegar o Madrid Pá Central Vem só um Espanhol ou um da Liga Espanhola, um Taraturu Uh, The Light! Vou pegar o Piquet Peguei ele Boa! O mais provável é o Raqui Tito A química soube mais Eu não amo ele Time de repente ficou da Espanhola Não te disse, velho Cês não me ouvem Essa! Roberto Carlos! Já queria pegar o Jordi Alba Se não a vi, mas vai apertar X a toa Ícone é ícone, pá Mas nunca tá me vi cartoso Sai, tá me dá raiva Eu vou pegar aqui um Titi Porque o Sérgio Ramos tem um Totti Vem São Bom, ponta, por favor E adeus Boa! Essa agora tá me perseguindo muito Tô ali a desconfiar Vem se vou pegar isso já por geral FIFA Vem São Ponta, por favor São Ponta Vou pegar o Richarlison por geral, mas O overall da equipa tá lá embaixo Vamos, vamos, vamos Uh, William Já tá bom Nem o Ronaldo, nem o Neymar e nem são uma vez Não me querem Esse André Almeida tá me seguindo muito Mas apareceu dois vezes Vou pegar São Maior geral Vai, vai, vai Benzema Ô Messi Se eu pegar o Benzema Sou maluco É o Messi, claro Totti Quando tá uma presidão de atacante central Tá vi, eu e o Ninho Mas gosto muito do Sérgio por isso Vem São Ponta, melhor Um Ponta, melhor Leva, leva Seja até a escolha Seja por geral Penúltimo jogador Um Ronaldo, por favor Um Ronaldo, por favor Viar Só por geral Essa é a última Vamo Damo Vamo 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 Sancho Se o Benzema Começar jogar à toa Marca Oh Oh Vai Messi Léva 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 Cidade de Mapé Meti Benyede Marca So É Boa! Boa e caramba! Boa é golo! Isso não é bom! Boa é golo! Se não ele gostou, boiá! Se o gajo não me conhecesse, ele fala... Lida! 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 Eu sou craque, Vladagoda! Lideu! Olha o leva! 94! Acabou o primeiro jogo! Dei meia dúzia! Acabei de dar uma dúzia! Mas não dei! O jogo começou! É o Tadit! O remate no poste! Se for ele tirar a barraba, vai crescer cabelo! Mete no Tadit! Tadit também corre muito! Olha o goleiro que está recuando! É desta que a bola entra! Meteu bem! Bateu bem! Caramba! Corre, Messias! Corre! Olha só tipo cão! E esse que está também! Tem espírito defeiteiro! Está a defender, ó! Tadit! Vou dar! Você é maluco! Daqui é que eu vou dar um golaço! Joguei lá! Joguei lá! Joguei lá! Não vou se estranhar! Joguei lá! Mas isso foi um golaço! Eu não vos disse! Guarda-rede 6! Cheio! 1, 6! Benede! Ya! 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 Eeeee! Eeeee! E quando o rapo precisas da letra, senão tu não vais prosseguir! Saltaste! Eeeee! Eeeee! E aí! Caramba! Estão lhe roubando o meu voluntário! Estão lhe dá tempo! Ya! Ya! É! Eeeee! Raquitich! Raquitich! Isso é bom! Messias! É do Messi! Eu disse! Outro pai! Pai grande! É que nós jogamos lá! Nós jogamos lá! Brice Bastrinha! Nós jogamos lá! Messi! Messi! Tá sozinho! Fácil que você sabe! Lá! Ele vai entrar na história desse draft O primeiro que pode ser ganho E acabou o segundo jogo Passamos para as meias finais O segundo jogo foi muito rígido Saiu 3 a 0 O tempo é um time E a vida é uma life E vai começar o segundo jogo Bailey, por favor, não acabe esse draft Sem no marcar Mete só já no Roberto Carlos Ele não tá aparecendo Limã, tapapote Ele é bom E eu disse O meu primeiro canto será o meu primeiro golo Fale a tua também Não disse isso nada Faz boa coisa Ya Ya Ya, Bailey Tira a bola ao Messi Eh Lesionei Matei filho alheio Pai do céu Só podia ser Esses drafts tem maldição Mas pai, joguei bem Bati bem Cheguei longe Pessoal, como tão a ver aqui No jogo a ligação caiu E não tô a conseguir entrar desde aquela hora então Então pra finalizar rápido Espero que vocês deixam o like Subscrevam o canal Ativem o sino Compartilhem pros nossos amigos Esse vídeo É muito fixe Também se inscrevam no Eddie Malone É um novo canal Não existe Inscreva-se só Ya O vídeo vai acabar por aqui Foi um grande vídeo Gostei muito de ficar convosco Ai ué Tchau Não Aqui tá tudo Desafo Mano Chega Então pessoal Vamos Here comes the music